Olá senhoras e senhores apaixonados por esporte, estamos chegando em Piratirinha, vamos invadir tudo pra curtir o Brasileiro on Fight, fala Izanca! É isso aí, hoje a porrada vai comer solta, vai ter MMA, Submission, K1, ninguém pode perder. Vai estar recheado de luta boa, tenho certeza que o Hélio Cipó, nosso parceiro, casou um card sensacional. Confere essa luta aí que vai rolar agora que você vai curtir, vai vendo aí. A gente tá aqui no pé do octógono com o Juliano Paz no corne vermelho e o Bruno Gustavo no corne azul. Hoje a luta promete ser um espetáculo de porrada e técnica pra todo lado. Eu, Thiago Zanca, tô aqui com o meu amigo Hélio Cipó. Fala aí Cipó, qual é a perspectiva para a luta de agora? Cara, essa é uma luta que eu sempre quis colocar no meu evento. São atletas da categoria meia meia, acho que são um dos dois mais duros, juntamente com o João Oliveira e o Kainan ali, são os top dessa categoria aqui na região e não sei quem ganha, cara, não sei quem leva não. É só conferindo mesmo pra ver. É isso aí, luta é luta, não tem favorito. Esse tá valendo! Bruno já vai pegando na panela, na panela, na guarda. E aí, cara, você tá achando que essa luta vai acabar no chão? Você acha que vai ter nocaute? O que você tá achando, Cipó? Cara, eu acho que essa luta vai se desenrolar bastante no chão. Um é do Wesley, o outro é do Jiu-Jitsu. Essa luta tem tudo pra ser levada ao chão, cara. Mas os dois também treinam muita porrada. Com certeza. O Juliano tá sendo pressionado na grade, né? Enquanto o Bruno tá tentando passar a guarda ali, tentando colocar o joelhinho ali, tá fechando a perna ali. Só que não tem problema, porque os dois atletas estão preparados, são profissionais. Bruno acabou de deferir um grande golpe no rosto de Juliano, que se levanta rapidamente, esperando o próximo combate. Eles estão se estudando. O primeiro round é sempre assim. Nossa, já saiu uma estralada linda ali, enquanto o Bruno achava que fosse ser fácil. Os dois atletas estão diretamente ligados um com o outro ali, quebrando tudo. E aí, Cipó? Tá curtindo o espetáculo, Cipó? Lutão, os dois estão lutando, estão fazendo muita força, muita isometria nessa parte de luta agarrada. E tá sendo um show, não sei quem leva, não. Ô, Cipó, de acordo com a regra, vale esses golpes deferidos no meio da coluna? Na coluna não vale. Não. Eles estão parados contra a grade, né? Os dois atletas já começam a apresentar pequenos sinais de cansaço, mas esbanjam técnica, enquanto uma giratória. Vai sobrar um braço, vai sobrar um braço, vai sobrar um braço. Juliano tá puxando o braço do Bruno. Vai sobrar o braço. Se pegar, se esticar o braço ali, não vai ter jeito, ele vai ter que bater, porque se ele não bate, quebra o braço. Cipó? É, o armlock tá encaixado ali, parece que vai bater. Tá saindo. Vai sair. Vai sair, né? Parece que o braço tá escapando, porque se encaixa, não tem mais o que fazer. É bater e... Lamentar. Eles estão fazendo muita força, são atletas preparados, são atletas profissionais. O Korn está gritando bastante, dando as devidas orientações pra cada atleta. O Bruno levantou, deixou o Juliano levantar pra que o combate saia em pé. São atletas... Na categoria meia-meia, esporte? Categoria 66 quilos. São atletas leves, porém fortes. E a luta começou a ficar boa, hein? Então se solta... Ih, foi pro chão. Pode acabar com a luta, acertou um direto. Ficou por cima. É. Foi um mata-cobra aí que pegou no queixo, já pôs pra dormir. O árbitro tá de olho lá, vai parar a luta, vai parar a luta, parou a luta. É isso aí. Juliano Paz é o campeão desse desafio da noite de hoje. Vai lá, diga o que é sua! Vamos lá. Aos 2 minutos e 40, por knockout, o vencedor é... Juliano Paz! Galera, tô aqui com o Juliano, campeão da noite. Ju, mais uma vitória, cara. A gente tem acompanhado a sua saga aqui nas terras bauruenses e você tem representado, lutado muito, conquistando grandes vitórias com grandes atletas. Como você se sentiu nessa luta, cara? Cara, eu vou falar pra você. Eu tenho uma disputa de cinturão que vai ser dia 3 de dezembro. Como eu falei, né? Eu tinha que fazer bonito aqui, porque... não seria legal pra mim ir pra disputa de cinturão com a derrota. E o espaço que eu sempre faço, né? Venho, troco porrada e se cair pro chão, a gente finaliza. O braço dele tá vindo pro pau ali, o Juliano demorou muito em separar. Eu falei pro Juliano, tá estralado, tá estralando. Mas tô feliz. Agradecer a Deus aí pela essa vitória. E agradecer a vocês. É uma honra pra mim estar sempre com vocês aí. Mais uma vez, gravando minhas lutas aí. Surge o de barro junto comigo mais uma vez. Pra mim é uma honra. Cara, a gente vai seguir os campeões e você tem cheiro de título. Espero que ocorra no dia 3 lá no Demolidor Fight, cara. Eu quero agradecer minha equipe, o Fight Carson Grace. Meu mestre Alexandre Oliveira. E a minha cidade, Pompeia. Galera, buscar o cinturão dia 3. Galera, tô aqui com o Douglas da DAP. Que é um parceiraço do Sul de Barro. E sempre apoia o esporte. Onde o Sul de Barro o Douglas tá. Seja no Demolidor, seja no Brasileirão, no MMA, na Capoeira. Fala aí, Douglas. Como que é pra você, como empresário, cara, tá apoiando o esporte na nossa região aí, que às vezes fica tão órfão do auxílio? É com muito prazer que a gente venha apoiando o esporte. Tanto a Capoeira, que é a minha área, eu sou instrutor de Capoeira. E tanto a área também do MMA. Os eventos do Jefferson, do Cipó. O Cipó, que por sinal foi um excelente evento hoje, com excelentes atletas. E a imobiliária vem aí apoiando o esporte com muito prazer, com muita alegria. E vai continuar apoiando. E aproveitando a oportunidade também, queria parabenizar aí o trabalho de vocês. Que é um excelente trabalho, que eu nunca vi igual pra mim. Obrigado, Douglas. A DAP Imobiliária, que sempre tá envolvida, onde que o pessoal pode encontrar a DAP Imobiliária? Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 345, Jardim América. Tô sabendo que você lançou um empreendimento novo lá em Pederneiras, lá. Tá vendendo um condomínio lá? Estamos, estamos com um lançamento muito bom lá. Lotes a partir de 200 metros, com excelente preço. É só entrar no Facebook da DAP, adicionar a gente lá, que nós atendemos vocês com todo prazer. É isso aí, galera. O Douglas é isso que ele tá sendo aqui na frente das câmeras e fora. O cara é sensacional, galera. Um abraço, valeu! Depois de 20 lutas, a gente tá aqui, final de festa. Tão desmontando o ringue, o octógrafo num show de bola. Diego, curtiu o evento de hoje? Cara, Brasileirão Fight. Primeiro evento, se pode, é um show muito bem organizado. Luta muito bem casada. Foi um eventão, cara. O Supoto tá de parabéns. A galera foi um churrasco... Eu falei pra brincando que é um churrasco dos mestres. Muito professor aqui no evento. Foi top. A galera tá de parabéns. Foi muito top. O legal é isso, cara. O esporte cresce, os atletas crescem, surge de barro, se fortalece. E você curte o melhor do MMA da nossa região aí na sua tela. É isso aí, galera. Valeu por curtindo nossos vídeos. Dá um like aí, compartilha pra ajudar o sujo de barro. Valeu! Ha!